Olá, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão assistindo ou ouvindo esse conteúdo dos diferentes lugares ao redor do Brasil e do mundo, hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, vamos falar a respeito dos mandamentos da nova aliança, que é o amor e a graça. Antes de prosseguir, eu sou o pastor Antônio Cirilo, estou extremamente grato a Deus por este dia que está encerrando, essa nova noite que está começando, estou extremamente grato a Deus pela tua vida e grato também pela oportunidade de estarmos aqui juntos compartilhando a Palavra de Deus todos os dias, pela manhã, pela tarde e também ao meio-dia com um conteúdo edificante para você. A graça e o amor de Deus nos concede vitória todos os dias quando nós permanecemos focados no Senhor. O apóstolo João, ele nos diz lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 16, o seguinte, abre aspas, E assim conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Fecha aspas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, inscreva-se gratuitamente clicando no botão vermelho e ao se inscrever, ative as notificações clicando no sininho e na opção todas para não perder nenhum dos nossos vídeos. E não se esqueça também de visitar o meu link lá na descrição do vídeo, com o link da Conferência Poderoso Deus, Viagem para Israel, Escola Bíblica e muito mais, inclusive o nosso grupo de WhatsApp, grupo de bate-papo. Mas vamos entrar logo aqui no nosso tema de hoje, nesse final de dia, nesse início de noite, abençoados por Deus. Queridos, a nova aliança, ela é centrada no amor. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele mesmo nos disse lá em João, capítulo 13, versículo 34. Abre aspas. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Fecha aspas. O amor, ele é a base da nova aliança. E é um amor que nos foi mostrado pelo sacrifício de Jesus na cruz. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, dos não-judeus, que no caso somos nós, ele compreendeu esse amor perfeitamente e ele ensinou esse amor às igrejas. Agora é importante você guardar isso na sua mente, no seu coração. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus é amor. Foi isso que nós começamos a ler. E aquelas pessoas que se mantêm íntimas de Deus, elas vão amar. Elas vão amar o marido, no caso da esposa, no caso do esposo, vai amar a esposa, vai amar os filhos, vai amar o cachorro, o papagaio, você vai amar o trabalho, vai amar tudo. Por quê? Porque Deus é amor. Quando você se aproxima de Deus, se aproxima do amor, você é contagiado pelo poderoso amor de Deus. Quando você começa a se afastar de Deus, você começa a desamar. Às vezes não odeia, mas não ama. Então você está desamando a família, desamando o trabalho, desamando até a si mesmo. Tem pessoas que perderam o amor pelo corpo, não cuidam mais do corpo, não se cuidam. Enfim, porque à medida que você se aproxima de Deus, você sempre será mais amoroso e, consequentemente, mais cuidadoso consigo mesmo, com as coisas, com as pessoas, com tudo. Porque Deus é amor e esse amor, ele nos alcança de forma extraordinária pela proximidade, pela presença. Então aquele tempo com Deus, todos os dias, ele é muito importante. Segunda coisa a respeito desse mandamento do Novo Testamento, é a graça de Deus. A graça de Deus, ela é a pedra angular da nova aliança, porque a graça de Deus é o próprio Cristo. Ele é a nossa pedra angular, ele que nos perdoou, ele que nos aceitou como somos para nos transformar, para nos tornar assim como ele é. O apóstolo Paulo expressa isso maravilhosamente lá em Efésios 2,8, quando ele diz assim, Pela graça sois salvos, né? Abre aspas aqui para Efésios 2,8. Quando nós lemos essa expressão, nós precisamos entender que foi a graça de Deus que fez com que Jesus morresse na cruz pela humanidade. Pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Deus olhou para nós como se ele dissesse, eles não merecem, mas eu vou salvá-los mesmo assim. Então, a graça, ela já foi liberada. A graça foi liberada por Deus quando ele deu o seu Filho para morrer por nós. Agora nós precisamos crer naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Pela graça, nós fomos salvos mediante a fé, entendeu? A graça, ela existe, quer você creia ou não. Mas quando você crer, você toma posse daquilo que foi te dado pela graça. Então, a graça de Deus, ela se mostrou salvadora a todos os homens. Agora, cabe a cada um de nós aceitarmos e vivermos de acordo com essa plataforma de favor imerecido. Lembrando que a palavra graça, ela tem um significado profundo. A palavra graça não significa apenas favor imerecido. A palavra graça também significa capacitação da parte de Deus para que você possa viver a salvação que te foi dada pela graça. Então, Deus não apenas nos salvou pela graça, mas ele enviou a capacitação pelo Espírito Santo para que você possa tomar posse e viver efetivamente essa salvação no seu dia a dia. Quando nós combinamos esses dois fatores, o amor e a graça, eles estão intrinsecamente ligados. Não tem como desligar o amor de Deus da graça de Deus. Abre aspas para a palavra de Deus. João 3,16 Pois Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando nós lemos isso, dá a impressão que Deus amou o mundo da linha do pecado até o momento em que nós estamos vivendo hoje. Mas essa não é a interpretação correta. Você tem que entender que Deus nos amou antes da fundação do mundo, antes da primeira árvore, do primeiro rio. E por esse amor ser tão grande, ele nos criou e o Adão enfiou o pé na jaca, pecou, perdeu a imagem de Deus, perdeu a glória de Deus, foi destituído da glória de Deus, mas Deus havia nos amado tanto que ele enviou o seu Filho para nos resgatar. Então, esse amor de Deus pelo mundo não começa depois da cruz. Ele começa da cruz para trás, até antes do princípio. Porque depois da cruz, isso aí já ficou no passado. O amor de Deus hoje está sobre a igreja. O mundo hoje não tem cura. O mundo não tem saída. Jesus não veio consertar o mundo. Ele veio salvar o mundo. E a única forma do mundo ser salvo, o mundo tem que ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Falando numa linguagem muito clara, o mundo jaz no maligno, o mundo não tem conserto, a única saída para o mundo, quando eu falo o mundo, são as pessoas que estão no mundo, o mundo tem que deixar de ser mundo e se tornar igreja de Deus. A igreja é tudo que vai subir. E o mundo é tudo que vai ficar. A igreja é tudo que vai permanecer, porque o reino de Jesus não tem fim. E o mundo é tudo que vai perecer. Então, meu amigo, minha amiga, nesse final de dia, nesse início de noite, glorifique a Deus por já ter tido essa experiência de transporte do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor Cirilo, hoje o meu dia não foi muito bom. Meu irmão, minha irmã, mas a salvação está diante de ti. O reino está diante de ti. Pastor Cirilo, hoje eu rachei de vender. Meu dia foi ótimo. Meu irmão, minha irmã, mas o reino está diante de ti. Alegrai-vos não porque vendeu, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida nos céus. Se entristeça, não por não ter vendido, se entristeça porque tem muitas pessoas em volta de nós cujos nomes ainda não estão escritos no livro da vida, mas estarão se nós trabalharmos, se nós testemunharmos das maravilhas que Jesus tem feito em nossa vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos de ti nesse início de noite, final de dia, início de noite. Aproximamos com confiança, com coração aberto, com coração agradecido, te agradecendo por esse dia, te agradecendo pela vida que o Senhor nos concedeu nesse dia. te damos graça pelas lutas, pelas situações que nós enfrentamos e apresentamos cada uma delas perante a tua face nesse momento. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado por tudo isso que foi demonstrado na nova aliança. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra, lá em 1 João 4,16, que assim como nós conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós, assim nós devemos conhecer e confiar no amor que o Senhor nosso Deus tem por nós, porque o Senhor nosso Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Assim nós queremos, meu Deus, permanecer em ti, que essa noite seja uma noite de revelação, seja uma noite de descanso, seja uma noite de aprendizado espiritual, porque a tua palavra diz que enquanto nós dormimos, que o nosso espírito aprende do teu Espírito Santo. Pai, nós te exaltamos, ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua graça que nos salvou, nós te agradecemos pela fé espiritual, a fé sobrenatural que brotou em nosso coração, que fez com que nós aceitássemos essa graça salvadora. Muito obrigado, ó Deus, porque nessa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, Pai Santo, nós somos exortados todos os dias pela tua palavra, a nos mantermos firmes na fé, na fé na tua graça, não apenas na salvação, mas na capacidade vinda do Espírito Santo para vencer todas as batalhas. Nós somos exortados a depender de ti totalmente, e a nos lembrar lá de Efésios 6,10, que o Senhor diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor, e na força do seu poder, para então pegar a armadura de Deus, para vencer, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Mas, meu Deus, não tem como pegar a armadura sem ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por isso, Espírito Santo, nesse fim de dia, nesse início de noite, vem sobre nós, vem sobre nós como um cobertor de fogo. No momento que nós fomos para o nosso leito, fomos dormir, que o Senhor venha nos cobrir com um cobertor de fogo, e começa a cobrir agora, essa pessoa que está no carro, indo para casa, essa pessoa que já chegou em casa, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que ainda está no escritório, cobre ela agora, com um manto de fogo, envolve ela agora com esse calor da tua presença, com esse fogo da tua presença, Espírito Santo de Deus, tu és a graça de Deus manifestada, manifestada, materializada em nós, é o Senhor que nos dá capacidade para vencermos, para recebermos e vivermos essa salvação que nos foi dada. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, as ciladas do inimigo, elas vão cair por terra, elas serão descobertas, elas serão desnudadas, por causa do teu poder, do poder do Espírito Santo, da força do teu poder, que está sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Meu Deus, não ficará nada oculto que nos seja revelado. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, comece revelando a nossa vida, Pai. Coloca um prumo na nossa alma, coloca um prumo no nosso espírito, coloca um prumo nas nossas práticas físicas, e, ó Deus, sonda o nosso coração, sonda e conserta os nossos caminhos. endireita, Pai, as nossas veredas, para a glória do teu nome. Nós confiamos em ti, confiamos na tua graça e no teu amor. Pai Santo, eu oro agora, por esse irmão que está passando por dificuldade, dificuldade físicas, Pai, dificuldades emocionais, espirituais, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã, no teu altar. Eu apresento também, junto com essa oração, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sofrendo com a depressão, com a opressão nas suas mentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão endividados, quebrados, falidos, meu Deus, que se sentem afrontados, decepcionados, impotentes, vulneráveis. Pai Santo, eu coloco diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, e coloco sobre eles a palavra do Senhor, que está em Filipenses 4,19, que o nosso Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades, cada uma das nossas necessidades, de acordo com as Suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, nós renovamos a nossa esperança, nessa tarde, nesse início de noite, nós renovamos as nossas expectativas, em Ti, que de Ti virá o nosso socorro. Nós elevamos os nossos olhos para o monte, mas o nosso socorro, Ele não vem dos montes, o nosso socorro, Ele vem do Senhor dos Exércitos, do Senhor de toda a terra, do Senhor que tem influência, até mesmo sobre a matéria, o Senhor que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, o Senhor que fez a vara de arão florescer, em uma noite, deu folhas, flores e frutos, em uma única noite, assim também, meu Deus, acelera o meu milagre, meu Deus, faz aquilo, meu Deus, que iria acontecer no futuro, acontecer agora, porque o Senhor é o Deus poderoso, e nós confiamos somente em Ti, meu Deus, somente em Ti, o Senhor abre portas onde não tem, o Senhor nos dá estratégias novas, estratégias simples, meu Deus, mas o Senhor nos tira da situação, muito obrigado, Deus, eu te peço que o Senhor venha curar, meu Deus, o corpo físico dos meus irmãos, só venha restaurar, todos aqueles que também estão sofrendo, meu Deus, os distúrbios psicóticos, Pai, os distúrbios alimentares, distúrbios sexuais, síndromes diversas, doenças psicosomáticas, aqueles que são considerados, meu Deus, incuráveis pela medicina, estende a Tua mão, Senhor, estende a Tua mão, como diz lá no Salmo 107, versículo 20, Pai, enviou a Sua palavra e os curou, e resgatou eles da sepultura, resgata agora da sepultura, meu Deus, faz aquilo que a medicina e a ciência, não podem fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai, essas orações não são terapias para crentes, nós estamos profetizando, cura de verdade, meu Deus, libertação de verdade, livramento de verdade, vem com a Tua força agora, liberta o meu irmão, cura, meu Deus, para a glória do Teu santo nome, agora, que ele seja liberto agora, e toda doença, que é influência de demônios, eu estou amarrando agora, e ordenando, solta, esta vida agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, e eu te declaro curado, curada, em nome de Jesus, eu te declaro próspero, em nome de Jesus Cristo, todo espírito da avareza, vai embora, todo espírito da miséria, da pobreza, vai embora, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos agora, que o Senhor venha cuidar, dos laços familiares, que estão quebrados, meu Deus, que o Senhor venha trazer, solução para esses problemas, familiares, venha reatar estes laços, usando a graça, e usando o amor, Pai Santo, laços ministeriais, que estão quebrados, Pai, traz esperança, traz esperança, Pai, àqueles que estão em crises, ministeriais, em crises familiares, em nome de Jesus Cristo, que cada um, possa agora, experimentar o amor, experimentar a graça, de uma maneira profunda, de uma maneira transformadora, tudo isso, meu Deus, nós aqui, juntos, como igreja virtual, como mais de 400 mil, ovelhas do Senhor, aqui nesse canal, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, e como eu já disse, lá na descrição do vídeo, se você, quer ministrar uma oferta, no nosso ministério, se você já foi abençoado, tem sido abençoado, qualquer valor, é só ir lá, tem a chave Pix, para você fazer a sua oferta, dízimo, você deve entregar, na sua igreja, a não ser que você, no momento, esteja passando, por uma transição, tem um dízimo, para entregar, ou se Deus, te deu uma direção, nesse sentido, pode entregar, que a gente recebe, e abençoa a sua vida, Deus abençoe, esse final de dia, esse início de noite, e amanhã, às seis horas da manhã, eu te espero, aqui no nosso canal, para a oração da manhã. A Mãe A Mãe Legenda Adriana Zanotto